Música Moniquinha que tá bombando o lançamento da Vodka Aqui no Aversão Tupiniquim Olha meu amor, e eu agora vou falar com a chefe Fabiana, Fabi, vem! Olá, boa noite Menina, quanta honra É uma honra pro Aversão Tupiniquim estar recebendo A Vodka Veguara, aqui, uma Vodka com essência brasileira Uma Vodka polonesa, fabricada nos Estados Unidos Mas com Guaraná do Brasil e gengibre de Madagascar Fantástica, licorosa, bastante aromática Muito, muito boa a Vodka Então hoje estamos recebendo aqui alguns amigos, clientes exclusivos E os importadores dessa Vodka É uma honra pra gente contar com a presença também do Carlinho Hoje nós fizemos um menu especial, finger food Pequenos formatos, pequenos pratinhos Que abram o sabor dessa Vodka Todos os pratos elaborados pra ocasião Trazem algo de cítrico, um pouquinho de cada coisa Que abra esse aroma maravilhoso e esse sabor maravilhoso dessa bebida Como nós temos uma intimidade muito grande com o quadro E com o antenados Queremos compartilhar a nossa alegria Que há dois dias atrás recebemos um prêmio Mais um prêmio esse ano Curiosamente também vindo de São Paulo É o selo ouro de qualidade Prêmio Top Brasil Foi uma honra pra nossa casa Receber esse prêmio que Entre as 100 melhores empresas do país Dedicada a restauração e hotelaria Então é com muito orgulho que hoje eu estou assim Com um sorriso no rosto Recebendo vocês aqui E compartilhando mais esse prêmio com todos aí de casa E aí, como é que está esse glamour Essa festa toda Essa festa maravilhosa Bombando, maior felicidade Aguardando as pessoas Aqui da 302, 303 Sul Sempre tem festa Sempre tem muita festa aqui Carlinhos é o nosso almoço todo dia Então a gente já está muito acostumado Agradecendo a ele Túlio, Túlio, eu lembro que você foi um dos homens Que mais arrasou Nos campos de futebol do Brasil Você é o show de bola E aí, Túlio Você agora restaurante também, Túlio É, o restaurante é mais mérito da minha irmã Ela que tem o talento pra isso Eu tinha um pouquinho pra jogar futebol Não tanto quanto aquele ali Que é o Paulo César Esse sim tinha talento Eu era mais um caça-talento do que talento Ô Túlio, vamos falar E aí, quantos coquetéis você já tomou Da vodka veguara? A vodka veguara a gente tem que tomar cuidado Porque é tão gostosa que a gente tem que maneirar Eu não estou dirigindo, graças a Deus Então eu posso beber à vontade Não jogo mais futebol também Então agora eu estou liberado Eu hoje estou muito feliz porque recebi um convite de Nestor Lodete Ex-presidente de Figueirense Pra vir à Brasília Conheci a veguaraná Veguará, né Junto com um casal de poloneses Que também conheci hoje O próprio Túlio Que jogou no meu time Foi ídolo do Botafogo Que eu não tinha intimidade nenhuma Fiquei muito feliz De conhecê-lo pessoalmente E mais contente ainda Porque eu gosto muito de cozinha Eu morei muitos anos na França Tenho grandes amigos Tipo o Roland Villar Que é o chefe de cozinha do Hotel Softel De conhecer a culinária da Fabiana O que é que o senhor tem a falar Dessa vodka maravilhosa Que o senhor está botando aqui em Brasília Foi através do empresário Piotr Sagen Sua esposa Lídia Que nós conhecemos nas nossas viagens internacionais De um grupo chamado Manezinhos da Ilha Que sensibilizados entenderam o nosso apelo E temos que trazer para também Nossos amigos especiais Entre os quais o secretário do Ministério das Cidades Doutor Leandro H. Tiscoski Parlamentar durante 25 mandatos Secretário de Estado em Santa Catarina Que nos dá o privilégio da presença Que ele pode falar Porque já conhece também o produto É um grande testemunho O bom entendedor de vodka No momento que experimentar essa vodka Vai saber a qualidade do produto E naturalmente saborear Com moderação Para evitar as consequências Do excesso Mas temos certeza De que vamos ver essa marca aí Tomando conta de Brasília E certamente também do Brasil Vodka é? Viaguara Viaguara é a melhor vodka no mundo Eu falo três línguas Português Melhor no mundo Inglês The best on the world E polonês Na elépsia na Svítia